Agora você tem um computador positivo e com ele um mundo de opções. Vamos conhecer? O seu positivo já vem com o Windows 8 instalado, o mais moderno, seguro e poderoso sistema operacional do mercado. Com ele você vai navegar na internet, participar das redes sociais, mandar e-mails, escrever textos e fazer planilhas de uma forma muito mais rápida e fácil. Só o computador positivo vem com o Mundo Positivo, um universo de informações, entretenimento e serviços fundamentais para o seu dia a dia. O portal Mundo Positivo é sua entrada para a internet. Aqui você encontra notícias, serviços, vídeos, cultura, culinária e também as lojas digitais, onde você tem acesso a centenas de livros, jogos para computador e música grátis, além de poder comprar os últimos lançamentos do mercado. E para que você aproveite ainda mais, a Positivo já deixou instalado no seu computador uma série de aplicativos, como o Positivo Livros e o Positivo Conecta, que você usa para transferir, armazenar e ler seus livros digitais. O Positivo Músicas, para comprar, organizar e ouvir suas canções favoritas. E o Mundo Positivo Notícias, que vai manter você sempre atualizado. Lazer, aprendizado e diversão como você nunca viu. Tudo isso em português e sem complicações. Ao adquirir um computador positivo, você pode contratar outros serviços importantes, como Suporte Técnico Especializado, com profissionais dedicados para ajudar você a tirar o maior proveito do seu positivo. Seguros, garantindo o seu dinheiro de volta, em caso de roubo, tanto para o seu computador, quanto para outros equipamentos que você quiser incluir. E o serviço de backup, que é um sistema para manter seus arquivos sempre protegidos. Para saber mais sobre qualquer um desses serviços é muito simples. Basta acessar o portal Mundo Positivo, em www.mundopositivo.com.br ou através dos atalhos rápidos para esses serviços disponíveis no Windows 8. A Positivo oferece produtos e serviços cada vez melhores para descomplicar a sua vida digital. E para aproveitar ao máximo tudo o que o seu computador pode fazer, preencha o formulário que vai aparecer na sua tela logo após este vídeo. É fácil e rápido. Venha para o Mundo Positivo. O mundo que fala a sua língua. Mundo Positivo. Mundo Positivo. Mundo Positivo. Mundo Positivo. Mundo Positivo.